Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje eu vim filmar um vídeo diferente, como ontem foi dia das crianças, aliás, foi dia das crianças pra todo mundo, eu resolvi vir falar de alguns livros que eu li quando eu era criança, e bom, serve de indicação pra quem tem gente pequena por perto, né, filho, irmão, primo, enfim, e se não, vale como, sei lá, curiosidade, enfim. Então, um livro que eu queria mostrar, eu comentei na tag Livros Opostos, que foi o primeiro livro que eu lembro ter comprado pra mim, tinha uma feira no meu colégio, e meus pais me deram algum dinheiro pra eu escolher alguma coisa pra mim, então eu não tava com eles quando eu comprei, que é o Cartas Encantadas, da Michelle Coltridge. Ele é bem pequenininho, o tamanho de uma mão, assim, enfim, a graça dele são umas fadas ratinhas que tão fazendo uma festa, e você acha convites ou informações sobre as festas dentro desses envelopinhos, então você abre e sai uma cartinha mesmo, com texto, assim, enfim, essa aqui é a graça do livro, ele é bem pequenininho, né, pra crianças bem pequenas, eu sei lá, já tenho seis anos, mais ou menos cinco, talvez, quando eu li, mas enfim, daí você vai virando e tem várias dessas, dessas cartinhas no livro. E, né, tem um pouquinho de texto no próprio livro, se não dentro das cartinhas que tem mais texto. Enfim, esse é um dos livros, assim, eu tenho um super carinho pra ele, porque eu ficava cuidando pra não revogar as cartinhas e tal. Então eu lembro bastante desse livrinho aqui. Outro livro que eu gostava bastante era esse daqui, o Manual Prático de Bruxaria em Onze Lições. Então ele tem um tom mais irônico, assim, mais engraçadinho. Aqui tá o sumário. E, por exemplo, aqui as casas, então, qual você escolhe, que são as mais bizarras, assim, se você foge das normais ou... Por exemplo, essa aqui do pico, você pode sair voando. É um livro bem engraçado, gente, com umas receitas engraçadas de como fazer comidinha, meio de bruxa, enfim. Esse aqui também eu gostava... Ah, tem um horóscopo, que é muito engraçado também. Horóscopo das bruxas, enfim. Gostava bastante desse livro aqui, achava bem legal. Outra coleção dessa vez, eu trouxe um pra mostrar pra vocês. Que é a coleção Salve-se Quem Puder. Essa coleção aqui, historinhas meio que de mistério. E no final de cada paginazinha, assim, tem um... Tipo, um desafio, uma pergunta que você tem que responder. Então, por exemplo, aqui você tem que decifrar o que tá escrito aqui, usando isso daqui. Não é nada demais. Mas é pra crianças, assim, novinhas. Eu também tinha uns sete anos, mais ou menos, quando eu lia esses livrinhos. E eu pegava muitos desses na biblioteca do colégio. Então, não tenho muitos em casa. Mas, enfim. Então, sempre tem um desafiozinho. Então, por exemplo, aqui você precisa desenhar o caminho. Pra chegar onde precisa. Essas coisas, assim. E essa coleção é bem bacaninha, assim. É bem legal pras crianças irem adivinhando as coisas. Bem bacana. Bom, aí agora eu fui ficando já mais velha, né? Óbvio que precisa ter Harry Potter. Eu comecei a ler Harry Potter, eu acho que eu tinha nove anos ou dez. Mas eu não li essa edição minha. Eu li uma emprestada. Depois que eu comprei a minha. Então, a minha é de dois mil. Eu tinha dez anos. Li um pouco antes. Eu não lembro o quanto antes que eu li a outra. Mas essa edição foi lida muitas vezes por mim. E eu emprestei pra muita gente. Então, ela tá muito acabada. Ela tá com a lombada torta. Tá com o douradinho, assim. Do nome um pouquinho apagado. Tá todo sujo. Melado. Enfim. Mas tem um carinho enorme por esse livro, assim. Eu lembro que é impressionante uma criança nova ficar lendo esse livro grande. Pra uma criança de nove, dez anos é um livro grande. E ler direto, assim. Sem querer parar. Sem querer comer. Eu acho isso muito legal. E depois da minha fase Harry Potter, eu tinha que ler tudo que tinha do tipo, obviamente. Foi a época que eu também li Senhor dos Anéis. Eu falei sobre Senhor dos Anéis também na tag dos livros opostos. Eu li Senhor dos Anéis quando eu tinha doze anos. Eu ganhei ele quando eu tinha doze anos. Mas eu demorei um ano, mais ou menos, pra ler ele. Mas enfim, foi uma época que eu descobri vários desses livros envolvendo fantasia, magia, enfim. Um outro que eu li nessa época foi o Artemis Fall. Eu li quatro livros dessa série. Eu acho que eu não cheguei ao final, porque eu acho que fizeram mais depois. Mas era pra ser uma trilogia. Daí começaram a aumentar. Eu acho isso muito estranho. E também fui ficando mais velha. Eu já não tava mais tão afim de ler. Mas eu acho a edição muito bonita, né? A capa toda brilhante zoando, assim. Pra quem não sabe, esse aqui é a história, então, do Artemis Fall. Ele é um menino. E ele é rico. Tem, sei lá, acho que 11, 12 anos. E o pai dele some no mundo, assim. E ele meio que quer descobrir onde o pai dele tá. E uma das formas que ele encontra pra fazer isso é encontrar o povo das fadas e dos elfos que tá escondido. Então, ele arma algumas coisas pra encontrar esse povo e invadir eles. Então, é legal que ele é tipo um gênio do crime, assim. Ele é bem anti-herói, assim. Esse livro é bem legalzinho. Eu gostava bastante. Eu também li ele várias vezes. Mas esse aqui já tá mais arrumadinho, a minha edição. Outra série que eu também acabei abandonando, mas que eu comecei quando eu era criança. É o Diário da Princesa. Deixa eu ver se tem a data aqui. Esse aqui é de 2002. Essa edição também é pré-histórica, né? E eu parei também, sei lá, no 7, mais ou menos. E daí também cansei porque tava ficando grande demais. Acho que são dos 9, né? Que tem hoje. Bom, enfim. Eu gosto bastante desse primeiro volume. Eu acho ele o mais bacana de todos os que eu li. Gosto também bastante do segundo, mas eu acho que depois disso ele começa a se enrolar demais. Mas enfim, ele vai contar a história de uma menina que mora em Nova York com a mãe. Tem uma vida super normal. Mas ela nunca soube que na realidade o pai dela era príncipe de um estadozinho lá da Europa. E a mãe dela tava escondendo dela porque achou que não era necessário. Os pais tinham se separado e tal. Mas daí o pai dela tem câncer, não vai mais poder ter filhos. E ela precisa saber porque agora ela é princesa e ela é herdeira, a única herdeira do trono do país. Então, esse livro conta ela se descobrindo princesa e ela é toda desajeitada. Então, de repente, tem que virar, tipo, uma mocinha, assim, bonitinha, arrumadinha e tal. Então, vai contando tudo isso nesse livro. Ele é bem engraçado. Bom, pessoal, essas são as minhas dicas de livros infantis. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até logo!